E é hora de recapitular! Hey nerd! Vejamos! Carpa Andante e Fofoqueira! Fofoqueira é uma jogada de um misteriosa que faz para as pessoas malar os segredos e energias e aves! Eu fiz cocô no banheiro dos meninos! O QUÊ? O QUÊ? Veja como se está quando vocês estão restando! Para você pode colocar o seu pai! E aí Tchau!